Tem que ser patriota, o povo brasileiro tem que entender que a hora é agora, lutar pela nossa pátria. Não deixar o ladrão entrar, roubar a tua casa, pra você contar pros outros como é que o ladrão entrou. Não, não deixa ser roubado. E agora é a hora. Se você dormir agora, esquentar o sofá em casa, um dia você vai chorar, não vai ter nem sofá. Porque o comunismo não dá nada pra ninguém. Ele tira tudo que você tem. Você viu o que que o ladrão falou? Que nem os filhos vão herdar a casa dos pais, porque os filhos são parasitas. Não trabalharam, vai ficar tudo pro governo. Vamos esperar isso acontecer? Não! Somos patriota, vamos lutar. Eu não estou lutando muito por mim, porque a minha jornada tá curta. Mas olha quanta gente jovem, que precisa, precisa de um Brasil livre. O que é que vale mais que a liberdade? Nem a vida vale nada sem liberdade. Nós precisamos de um Brasil livre, próspero, lindo, maravilhoso, vendendo produto pro mundo inteiro, sendo o celeiro das nações. É disso que nós precisamos, não de comunismo. Por isso vamos lutar agora. Agora é a hora. Não deixa ser tarde demais, tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Eva, tenho 80 anos e quero lutar pelo Brasil que eu amo. Que linda! Obrigada, Eva! Obrigada, Eva!